14% da população brasileira já se declara vegetariana. Profissionais de saúde não têm essa matéria na graduação. Então a SVB desenvolveu esse curso para suprir a demanda por informações sobre alimentação plant-based. Nessa edição a gente conta com a parceria do deputado Roberto Tripoli e com a Proveg International. Centenas de pessoas vieram, mais de 30 cidades representadas em um curso que vai trazer muita informação. Então aí nós temos hoje, são profissionais da área pública, secretaria de educação, secretaria do estado, dos municípios, do interior. E como você viu lá dentro, as pessoas prestando atenção, gostando das palestras, são pessoas muito importantes nessa área. São quatro profissionais de áreas diferentes, que atuam em áreas diferentes, mas para mostrar como a nutrição vegetariana é possível, como é possível a gente colocar em prática, como que a gente atende o paciente vegetariano. E acima de tudo, tranquilizar, tirar alguns mitos, explicar para que a pessoa possa levar adiante esses conhecimentos para os pacientes, para as áreas de trabalho, para os hospitais, para as escolas. Então é muito gratificante estar aqui ajudando, fazendo essa parceria junto com a SVB, porque como profissional da área da saúde, a gente pode transmitir esse conhecimento para o maior número de profissionais, por eles saírem e expandir a consciência em relação à alimentação vegetariana.